E hoje, dia 10 de setembro de 2020, a Motorola anunciou o seu mais novo aparelho da linha intermediária Premium, o Moto G9 Plus. Vamos conhecer esse aparelho e suas especificações logo após a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tecnotopia Nerd. E hoje, a Motorola lançou para venda o seu aparelho intermediário Premium da linha G, que é uma linha já consagrada aqui no Brasil. Os aparelhos são de boa qualidade e boas especificações técnicas, aparelhos bonitos. E esse Moto G9 Plus não poderia ser uma exceção. Um aparelho que tem um hardware bem atrativo e que talvez seja o seu próximo aparelho. Vamos conhecê-lo? Disponível em duas cores, o azul Indigo e o ouro rosé, ao qual eu achei muito bonito. Ele traz uma tela IPS Full HD Plus de 6.8 polegadas, uma bateria de 5.000 mAh e um carregamento Turbo Power com 30 watts de potência. Além disso, tem um sensor biométrico na lateral do aparelho. Possui entrada de fone de ouvido convencional na parte de cima e uma conexão USB tipo C na parte inferior. O conjunto ótico do Moto G9 Plus é bastante interessante, possuindo a selfie na frente do aparelho com pequeno entalho na tela, que já se tornou padrão entre os aparelhos mais atuais, e três câmeras traseiras. A câmera frontal de selfie tem 16 megapixels e uma ótima qualidade tanto para fotos quanto para vídeo. Ela filma em Full HD. Na parte traseira, temos três câmeras e um sensor de macro. A câmera principal tem 64 megapixels, tem uma ultrawide de 8 megapixels e uma outra de profundidade de 2 megapixels. Com esse conjunto ótico, o Moto G9 Plus consegue fazer fotos noturnas de excelente qualidade, através do software chamado Night Vision. Com a câmera traseira de 64 megapixels, ele consegue fazer vídeos em 4K a 30 frames por segundo. Uma das coisas que eu mais gostei nesse aparelho, além da sua bateria robusta de 5.000 mAh, foi também o seu processador, o Snapdragon 730G, que é voltado para jogos. Então você deve rodar seus jogos totalmente numa boa, ele deve rodar liso. Agora ele só tem 4GB de memória RAM, o que eu achei pouco para esse aparelho, já que ele é um plus. Mas como a Motorola trabalha sempre com o Android mais puro possível, e o Android que vem com ele é o Android 10, acredito que ele vai conseguir gerenciar essa memória de uma maneira muito eficiente. Pelo menos para algum tempo você não vai ter engasgos, nem vai ter travamentos com esse aparelho, com certeza. Ele vem com 128GB de armazenamento interno e também com slot de cartão para até 500GB, o que vai dar aí um bom espaço para suas mídias, para seus arquivos, sem problema nenhum. O Moto G9 Plus é Dual SIM e a sua gaveta de cartão tem a opção de você usar dois chips de operadoras ou um chip de operadora com cartão de memória. Ele também vem com NFC e com um botão lateral dedicado ao Google Assistente, que eu achei bastante prático. O Moto G9 Plus já está à venda a partir de hoje em todas as lojas do Brasil, com um preço sugerido de R$ 2.499. Mas claro, se você me dar uma pesquisada, você deve encontrar lojas online aí com um preço até melhor que esse. E esse, lembrando, é o preço de lançamento, tá pessoal? Com certeza esse preço deve dar uma baixada nos próximos dias. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito e acompanhe os próximos vídeos que estão por vir. Muito obrigado, até mais!